O vereador Mário Zan Nunes da Costa cobra melhorias para uma ponte da zona rural do município. Nós apresentamos um requerimento solicitando informações com relação a uma ponte que é de obrigação do Estado, mas como o Estado não deu conta, a Prefeitura fez uma parceria com os produtores da região do Vale do Araguinha para fazer essa ponte. Ela vai custar aproximadamente R$ 400 mil, R$ 200 mil a Prefeitura e R$ 200 mil os produtores. Nós recebemos algumas informações que a obra estava parada, estava trazendo transtorno para aquela comunidade, e por isso nós apresentamos esse requerimento. Então, é uma ponte que é muito útil àquela região, praticamente a produção daquela região passa por essa ponte, é uma ponte bastante larga e que está trazendo transtorno também para o transporte escolar. Inclusive, até convidei alguns vereadores para a gente ir amanhã na secretária, porque existe uma pinguela muito estreita e crianças para vir para a escola estão passando em um local muito perigoso. Então, amanhã a gente vai reunir com a Paula, com o secretário Milton, para que a gente possa tomar providência antes que um acidente grave aconteça com as crianças do transporte escolar. E também, hoje estivemos com o prefeito, já com relação a essa obra, ele colocou que a parte da Prefeitura já foi investida, os R$ 200 mil, e agora falta a parte dos produtores. Estava no momento lá o Leonardo, que é um dos produtores da região, me parece que falta apenas R$ 30 mil dos produtores para que as vigas sejam adquiridas e aquela ponte seja liberada para aquela comunidade. Participamos na cidade de Rondonópolis, de uma audiência pública, convidada pelo deputado Claudinei, para tratarmos de um sistema de rádio digital que a Polícia Rodoviária Federal adquiriu torres em todo o Brasil, para que as polícias, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, possam estar interligadas em todos os momentos. A Altaraguaia, se tiver algum problema, ela entra em contato com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, imediatamente. Então, é um processo que está crescendo muito em todo o Brasil. Eu acredito que a Altaraguaia deva participar desse sistema, porque é muito bacana, vai trazer muita segurança para a zona rural, para a zona urbana. Então, sim, foi uma audiência de bastante proveito. Já estive conversando com o prefeito Gustavo Meira da importância de a Altaraguaia também fazer esse investimento. Eu acredito que para a Altaraguaia R$ 50 mil será suficiente para adquirir os rádios e fazer as bases, para cobrir todo o município, já que nós temos as torres já instaladas no nosso município, porque é suficiente, e somente a adquirição dos rádios e das bases. Então, aproximadamente R$ 50 mil colocaria o Altaraguaia diante dos olhos de todo o Brasil. Então, eu acho que é importante esse investimento para a segurança da nossa população.